Procura rápido um advogado, viu mulher? Isso é pra ontem. Procura com urgência um advogado. Seja ele particular ou seja ele do Estado. Tenha o contato de um advogado. Sabe por quê? Deus tá te avisando. A palavra do Senhor diz no profeta, mas que Deus não faz nada sem revelar antes. Deus tá te avisando, eu tô te falando. Procura um advogado. Se você comentar, profeta, eu já tenho um advogado, melhor ainda. Se não tem, a partir de hoje começa a procurar. Porque tu vai precisar de um advogado. E se possível, um advogado trabalhista, jurista. Jurídico, trabalhista. Porque eu vejo em pouco tempo, diz o Senhor, que fique registrado, que fique salvo. O dia que Deus me toma em divinas revelações pra falar com você. 21 de agosto. 21 de agosto, eu vou até confirmar. 21 de agosto de 2024, uma quarta-feira. Você vai colocar a mão no que é teu por direito. Deus tá liberando um processo que tava travado. Uma bênção financeira. Leva isso que leva raçúria. Você vai me seguir aqui pra vir dar o testemunho. E você vai deixar o teu nome aqui agora, nesse vídeo, pro profeta orar por você ao final desse vídeo. E já dá um coraçãozinho, um presentinho. Porque Deus tá destrancando, destravando. Eu vi uma algema, um cadeado gigante na tua vida financeira. Só que o cadeado caía por terra, era aberto hoje. O Senhor manda eu te dizer, procura um advogado. Tenha alguém na sua lista de contato pra te auxiliar. Porque vai ser tudo muito de repente, tudo muito rápido. Eu vi a agilidade do céu. Eu vi o de repente de Deus. Sabe Atos dos Apóstolos, capítulo 2? O Pentecoste, quando o texto diz, e de repente, ninguém tava esperando. O de repente de Deus, que elebre a sol, remande ou revraçaia, tá chegando pra você. E o Senhor manda eu te dizer, esteja preparado. Eu gosto de um pensamento que diz, é melhor estar preparado e não receber nada. Do que receber e não ter preparação pra usufruir. Deus tá dizendo, se prepara. Porque vai chegar na tua mão. E quando chegar a notificação pra você entrar com os documentos ali, com aprovação jurídica. Ou seja, vai ter alguém que vai te encaminhar. Conforme a lei ordena. E o que era pra ser maldição, vai se tornar bênção. Porque Deus diz, que até o que veio pra atrapalhar, ele faz te abençoar. Amém? Eu vou orar pra você e você vai declarar que você toma posse em nome de Jesus. Pai querido, eu tô determinando agora, ativando na vida dessa ovelha o milagre. Que o efatar, o abrir-se do céu, esteja direcionado sobre a vida dela. Que todo o principado, toda a potestade, tudo que não provém do Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. E que ela venha viver e usufruir do que o Senhor tem pra ela. Amém e amém.